Se vives nós, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará Teu é o reino, Tua é a glória, que acima de todo nome está Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará Teu é o reino, Tua é a glória, que acima de todo nome está Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus Sabe, quem aqui já esteve num baile? Aí o, você que é homem né, conheceu aquela gatinha E você que é mulher né, conheceu aquele gatinho Que talvez até arranhasse, mas você estava tão empolgado com ele e com ela Aí você tirou ele pra dançar E tem mulheres até que tiram também os homens pra dançarem, não é? Lá no mundo né? E aí você começou a dançar Por quê? Porque você estava tão entregue àquele sentimento Você queria tanto viver aquele momento Você bailava Você chegava a descobrir o cheiro do shampoo Porque você estava tão envolvido Que aquele cabelo encostando no seu rosto Às vezes a criatura estava ali, amada, não tinha passado nem desodorante Mas você estava tão entregue Que até a falta de desodorante não tinha problema nenhum A única coisa que você queria fazer era bailar Vocês já viram Joana adorando ao Senhor com a dança? É isso É isso Quantas vezes você já dançou para o Senhor? Com esse sentimento Com esse sentimento De que você está dançando pra ele Você está se movendo pra ele Você está tão envolvido nele Que você pode ouvir A respiração dele Por que que a gente consegue fazer essas coisas naturalmente E a gente não consegue fazer espiritualmente? Por que que a gente Quando a gente está tão envolvida Tão apaixonada Estão apaixonado por alguém A gente tem esse comportamento Mas a gente não tem esse comportamento com o Senhor De dançar pra ele Eu acho lindo o jeito que Joana adora ao Senhor E ela nunca foi bailarina não Que ele não saiba não Mas é isso que eu estou dizendo A entrega Eu conheci uma outra senhora também Ela tinha 70 anos E ela tinha um cabelo Aqui assim Branco Bem branquinho E quando começava o louvor Ela começava a andar A dançar Pela igreja E ela dançava E ela ia assim Amado, só de ver Eu ficava tonta Porque ela ia dando voltas E ela não encostava em ninguém Ela não tocava numa cadeira E ela dançava de olhos fechados E de vez em quando Ela vinha até o púlpito E ela fazia assim Como a Joana faz E ela fazia assim E eu dizia Pai Naquela época, né? Eu quero chegar no nível de entrega desse Eu desejava, amado Eu desejava E de vez em quando O Senhor a tomava Em outras línguas E a igreja tinha tanto respeito Pela unção que estava sobre ela Que todo mundo se calava Os músicos Diminuíam o som E ela dava aquela rajada de línguas E alguém se levantava E interpretava Eu não sei se você entende Que só você pode mudar Esse ambiente todo aqui Há tanto poder, amado Tanta presença de Deus Que só basta um movimento seu Como a Amanda falou Pra mudar Todinha esse ambiente O problema é que a gente Tá sempre assistindo Alguém A gente tá sempre olhando Para o que o outro Tá fazendo Aleluia Mas Deus Tô chamando você Pra fazer Como será que a gente Ia responder Se de repente Alguém começasse A se mover Aqui assim Rodando Dançando no Espírito Porque amadas Deixa eu dizer Eu não sei porque Que o Senhor Tá me levando Pra isso Não tinha nada a ver Com o que O Senhor falou comigo Mas eu vou Seguir o Espírito Porque será que A gente A gente A gente Hoje entende Que não existem Bailarinos Pra ficar aqui Em cima do púlpito Dançando Por uma É Por um ensaio Nós já entendemos isso Pela palavra Mas isso Não quer dizer Que Deus Proibiu De que se Dançasse No Espírito E eu quero Liberar uma palavra Sobre a igreja Muitos vão Começar A ser tomado Por Deus De uma forma Tão poderosa Pela unção Que você vai Começar A bailar Que você vai Começar A bailar E você Não vai Atrapalhar A unção Porque ela Vai acontecer Na hora Certo No momento Certo Sabe Quando é Meninice Quando amado Você se move Num momento Que não é Propício Pra aquilo Isso é Meninice Porque Deus Não é Deus De confusão Quem aqui Já viu A Joana Se levantando Enquanto tem A palavra E ela Começar Não Aleluia Eu declaro Amado Uma igreja Que vai Começar A se mover De uma forma Diferente Aleluia Aleluia Eu declaro Amado Você Entregando Esse corpo Que você tem Que não é seu É dele Eu não sei Se você sabe Mas seu corpo É templo Do Espírito Santo Então Amado Libera ele Pra ele Aleluia Esse corpo Aqui Amado É templo Do Espírito Santo Aleluia Tem gente Amado Que até Pra receber Imposição De mão Trava os pés Pra não cair Esse negócio De cair É do demônio Não Amado Quando nós temos um corpo Entregue ao Espírito Santo O poder dele Ninguém aguenta Pode travar seus pés Quanto for Mas no dia que você Entregar o seu corpo Literalmente A ele Amado Você vai ver Que a unção Te pega Não tem chão Que seja o suficiente Pra você Aleluia Tô com vontade De bailar Aleluia Jesus Meu rei Poderoso Esse nome É Mais forte Que tu Aproveita Aproveita Esse momento Curte ele Amado Ele é real Poderoso Esse nome É Poderoso Esse nome É O nome De Jesus Meu rei Poderoso Esse nome É Maior Que tudo É É mais forte Poderoso Esse nome É Nome De Jesus Poderoso Esse nome Aleluia Poderoso Esse nome É O nome De Jesus Meu rei Poderoso Esse nome É Mais forte Que tudo É Poderoso Esse nome É Nome De Jesus Poderoso Esse nome É Nome De Jesus A morte A morte A morte Venceste O Velto Rompeste A tua base E agora E agora Está O céu Te adoro Proclama Tua glória Pois ressuscita Onde Onde Vivo Estar É Invencível 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 Hoje pra sempre reinarás Eu é o Deus, tu é a glória Acima de todo teu nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Nome de Jesus A morte venceste O vento rompeste A tumba vazia Agora está O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitaste E vinte estás Desinvencível Inigo amável Hoje pra sempre reinará Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo teu nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Mais forte Poderoso esse nome é Nome de Jesus Aleluia Aleluia Eu não sei se você sabe Mas os anjos não podem fazer Muita coisa que você pode Eu não sei se você está Lembrado disso Mas tem coisas que nós podemos Fazer que os anjos não podem Uma delas é pregar Aleluia Amado Isso é o maior sinal Que nós somos seres espirituais Nós somos seres espirituais Amado Estamos passando um tempo Aqui na terra Mas ele O nosso dom Já está voltando Pra nos buscar Aleluia Aleluia Eu fico imaginando Amado Jesus Voltando agora Pra pegar A sua igreja E nós estamos aqui dentro E nós estamos aqui dentro Que glorioso Que glorioso Estamos aqui dentro Aleluia Reconhecendo quem ele é Reconhecendo o que ele faz Aleluia Senta aí O louvor não precisa nem descer não Vai ser rápido Vai ser rapidinho Eu quero só ler alguns versículos aqui Uh, aleluia Enquanto a gente estava adorando ao Senhor Eu ouvi Como cavalos Correndo Vocês já viram Fica galopando E fala, né? Eu ouvi Como se fosse Cavalos Galopando E eu estava Perguntando ao Senhor Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? E eu ouvi o Senhor Dizendo O meu exército Se levantando O meu exército Indisparada É o meu exército Indisparada Engraçado que eu não ouvi Como se fosse Passos Porque os nossos passos Por mais que a gente Corra rápido Nossos passos ainda não fazem Tanto barulho Mas quando tem, amado Um bando de cavalo Galopando Correndo O barulho é Intenso O Senhor está chamando O seu exército Para ser intenso Sai do superficial Sai do superficial Amado Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Sabe As pessoas Infelizes Ingrados Insubmissos Rebeldes São as pessoas Que são superficiais Vocês sabiam disso? Quando você começa A ver uma pessoa Amado Nesse nível Você já sabe Essa pessoa Está superficial Com Deus Porque, amado Quem está mergulhado Deixa eu dizer uma coisa Para você, amado Está intenso Está intenso Não é só na igreja Não Na vida Em casa Intenso Pode estar lá Na sua casa Amado Com um arrozinho Com feijão E um ovo Para comer Mas está intenso Os superficiais Amado Eles estão Olhando aquele feijão Aquele arroz E aquele ovo E diz assim Eu só tenho isso Você sabe Quantos não tem Aquele arrozinho Aquele feijãozinho E esse ovo Você tem mais do que eles Então já é motivo Para agradar Glória a Deus Aleluia Vamos ler alguma coisa aqui Que o Senhor me diz Isaías 6 Amado Nunca pensei Que eu ia pregar Sobre sementes Em Isaías 6 Em Isaías 6 Meu Deus do céu Mas glória a Deus Vamos embora Porque tem coisas aqui Para o Senhor nos dar Amém? Ô glória Diga assim Essa é uma noite de poder Isaías 6 1 diz assim No ano Em que o rei Eusias Morreu Eu vi o Senhor Diga Um homem Viu o Senhor Ele estava sentado Em um trono alto E a borda de seu manto Enchia o templo Acima dele Acima dele havia Serafins Cada um com seis asas Com duas asas Cobriam o rosto Com duas cobriam os pés E com duas voavam Diziam em alta voz Uns uns aos outros Santo, 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 santo É o Senhor dos exércitos Olha porque que eu ouvi Toda terra está cheia de sua glória Diga assim Toda terra está cheia de sua glória Suas vozes sacudiam o templo Até os alicerces E todo o edifício E todo o edifício estava cheio de fumaça Amados, é que diz que Isaías Quando ele Ele viu e ele olhou Ele não viu Satanás A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno Vocês sabem disso, não sabem? Mas deixa eu dizer uma coisa Ele viu A glória do Senhor Em toda a terra Você está onde? Se você está na terra A glória do Senhor tem que estar sobre a sua vida Ele via A glória do Senhor E sabe amantes Nós estamos tanto falando Que o mundo jaz do maligno Que o mundo jaz do maligno Tudo a gente engrandece O poder de Satanás Que muitas vezes A gente até pensa Amado Não vale a pena semear Afinal de contas Por mais que eu faça o bem Por mais que eu plante O mundo jaz do maligno Agora deixa eu dizer uma coisa Se alguém pode Amado Nós estamos Na velha aliança Se alguém pode Falar a respeito Da glória do Senhor Amado Eu e você Podemos falar muito mais Porque a glória do Senhor Hoje não está só fora Está dentro Quando eu olho para você Amado Eu fico vendo a glória do Senhor Ah, mas eu não sou perfeita Então manda o Espírito Santo Sair de dentro de você Porque ele decidiu Que mesmo você ainda não sendo perfeito Ele ia morar dentro de você A gente precisa Amado Começar A ver Amado A glória do Senhor Sobre a terra E se está sobre a terra Está sobre a minha vida E se está sobre a minha vida Está sobre as minhas sementes A glória do Senhor Está amado Em cada semente Que eu planto E se a glória do Senhor Está em cada semente Que eu planto Deixa eu dizer uma coisa Para você A glória dele faz o que? Traz a colheita Traz os frutos Eu não sei se você sabe Mas a glória do Senhor Ela traz amado Coisas A glória do Senhor Faz coisas A glória do Senhor Tem as respostas A glória do Senhor Tem a provisão A glória do Senhor Tem tudo que eu e você Precisamos Então amado Não venha me dizer Que plantar sementes Não traz colheita Porque se a glória do Senhor Está sobre toda a terra A minha semente Está sendo regada Pela glória do Senhor Eu quero Eu quero trazer Outro versículo Para você Para vocês Para a gente ficar Amado Como isso é uma verdade Na nossa vida Vá lá no livro de Gênesis 8.22 Oh glória Diz assim Enquanto durar a terra Haverá plantio e colheita Frio e calor Verão e inverno Dia e noite Eu pergunto para você Amado Nós ainda temos frio e calor? Nós ainda temos dia e noite? Tem ou não tem? Você tem dúvida disso? Você tem dúvida amado Em que amado Frio e calor Ainda existe sobre a terra? Você tem alguma dúvida Que existe o verão e o inverno? Então você não pode ter dúvida amado Que enquanto houver terra Haverá Plantio e colheita Não quer plantar? Sobe Porque para ficar na terra tem que fazer Não quer plantar sementes espirituais? Sobe Não quer se comportar Com as sementes Que são dignas do Senhor Sobe Porque aqui na terra Você vai ter que fazer Dá um sorriso aí A palavra Agora Se a Bíblia diz Que enquanto houver terra Eu tenho que plantar e colher E amado Eu tenho uma palavra De que A glória do Senhor Está 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 Completamente na terra A glória do Senhor Amado Está no ímpio Está naquele que faz da sua vida o que quer Está onde? Está onde? Ela está Sobre E ela está dentro de mim A glória Do Senhor Amado Enquanto houver Terra Haverá Plantação e colheita E eu não creio Amado Que as minhas sementes Que eu planto Amado Que vem do Senhor O que vem do Senhor Diga assim Sementes boas Perfeitas E agradáveis Eu não posso Amado Duvidar Da colheita Da glória Do Senhor Agora Se você planta Amado Sementes Que não são boas Não são perfeitas E não são agradáveis Não é a glória Do Senhor Que vai trazer A colheita Vocês já sabem Né? Quem traz Mas não quero nem falar dele Porque eu não perco Meu tempo Amado Tem muito crente Escuta essa Tem muito crente Perdendo mais tempo Falando do diabo Do que de Deus Tem muito mais crente Olhando Amado Hoje As situações Que o diabo Traz Do que olhando Para a glória De Deus Olhe como você Está se sentindo Você vai saber Se você está Amado Olhando para a glória De Deus Ai Tereza Agora você pegou Pesado Culta para isso Amado Olha como você está Você vai descobrir Se você realmente tem olhado Se você realmente tem olhado Para a glória De Deus Se você realmente Amado Tem Estado Envolvido Com isso Aleluia Crente 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 vítima Um bando De crente Vítima Passa a mão Na minha cabeça Estou sofrendo Tanto Ei Quem está com a glória De Deus Não é vítima Quem vive Quem vive a glória De Deus Amado Não é vítima Não É mais do que vencedor Tenha pena de mim Olha Tem umas mensagens Que eu recebo Que eu digo Eita Senhor Eu sei o que a pessoa Está esperando Coitadinha Oh meu Não Amado Eu não quero Ninguém Passando a mão Na minha cabeça Me levando Para um lugar De mais De vítima Ainda Eu quero Pessoas Amado Que me tirem Desse lugar De vítima E me coloquem Amado Aonde é o meu lugar Ela Mais que vencedora Muitas Muitas pessoas Falam Ai Tereza É muito dura Não Amado Eu não sou dura Eu só te tiro Do lugar Que não é seu Eu fui chamada Para isso Eu vejo Amado Muitos pais Mães E mães Sabe Os filhos Estão passando Por situações Aí Fica Ai Coitadinho Ai Você está levando Seu filho Para o lugar De vítima Arranca seu filho Do lugar De vítima E bota E bota E bota ele Lá onde ele Recebe o troféu Aleluia Aleluia Meus filhos Amados Caíam Eu dizia Para ele Já passou Estava lá Amado O joelho Estava feio Quem tem filho Sabe Tudo rasgado Lá ele Ai Mãe Ei Para Que isso Quebrou o osso Não Então vamos dar glória a Deus Ai 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 Tadinho Mexe a perna Para ver se quebrou Amado Você não foi chamado Para ficar levando ninguém Para ser vítima Não Você foi chamado Para levantar pessoas Você foi chamado Para levar as pessoas Para serem mais do que vencedores Eles gostando Ou não Aleluia Eu não sei Porque o Espírito Santo Está insistindo tanto com isso Aleluia Eu louvo a Deus Amado Pelo marido Que eu tenho Amado Espírito Santo Está me lembrando Vou contar essa Minha mãe morava Estava passando uma época Com a gente E o nosso quarto A gente estava nessa época Morando em Brasília E nós morávamos No meu quarto Amado Ele tinha Tinha uma Uma Você entrava No quarto Agora onde ficava a cama Era um lugar mais elevado Chique o negócio Era chique A minha mãe Estava sentada Na minha cama E a gente estava conversando Eu estava no banheiro Era uma suíte E a minha mãe Lá falando Coisa de idosa Idosa Que passou Que passou Dos 60 Aquele número Aquele número E ela conversando E de repente Eu não sei O que foi Que ela levantou Rápido E a mãe Ela não lembrou Que tinha A diferença Do chão E ela foi Com tudo E o meu quarto Dava Vou fazer inveja A você agora Dava pra piscina A nossa janela Do quarto Ela ia até o chão Ela tinha Então ela Era muito grande E estava Todas abertas Parece que o diabo Virou a cabeça dela Bem pra Ela bateu Amado Bem na quina Da janela O sangue escorreu Eu só ouvi O poque no chão E eu Mãe Quando eu vi O sangue escorrendo Eu Amor Amor Lá vem ele Leinha Senta aqui Por favor O pastor Por favor Pegou minha mãe Do chão E eu Meu Deus Vamos levar ela Para o plano de socorro Ele Calma Vamos ver O que está acontecendo O sangue Você não está vendo Está saindo o sangue Ele pega a toalha Aí amada Põe a toalha Aqui ao redor dela Aí disse assim Para mim E a veinha Com o sangue escorrendo E esse cenário Todo Isso tudo Ele fazendo Amado Eu Amor Vou chamar A ambulância Ele Fica tranquila Vai lá para fora Por favor Você está atrapalhando E a veia Com o sangue Correndo aqui Aí ele faz assim Está aberto Está aberto mesmo Eu acho Eu acho que vai precisar De uns pontos E ficou Separando O cabelo dela Amado Ai Só de lembrar Eu tenho vontade De bater nele Pelo amor de Deus Você não está vendo Que ela está perdendo sangue E você Está piorando Mais ainda A situação Amado Ele pegou Pôs a toalha no cabelo dela Na cabeça dela Pegou ela bem devagar Assim E foi saindo com ela Como se ela estivesse Entrando numa igreja de noiva E eu já estava Eu já estava lá na garagem Com o carro ligado E ele não chegava Tranquilo E a minha mãe Na dele Ali a toalha já estava Bem Já estava aparecendo Daquele sangue todo E sabe amado Nós chegamos lá no hospital E ele entrou com a minha mãe Ai já vieram socorrer minha mãe Vamos dar o ponto Quem vai ficar com ela? Ai ele olhou pra mim e disse Você é que não é Em nenhum momento Ele permitiu que minha mãe Fosse uma vítima Você não é vítima do diabo Porque quando você vai Pro lugar de vítima Ele te levou Vira pro seu vizinho E diga assim Sai desse lugar Diz pra ele assim Esse lugar não te pertence Não, não Você não falou Você não falou sério não Agora fala pra ele Esse lugar não te pertence não Diz pra ele Agora vira com aquela boca De profeta Aquela carinha de profeta O pódio É o teu lugar Aleluia Só vejo vencedores Nesse lugar Aleluia Essa noite Essa prisão De vítima Que o diabo Te botou dentro Cai por terra Em nome de Jesus Você não tá vendo Quando as pessoas começam Ai Tereza Você nem sabe O que tá acontecendo comigo Eu digo Eu sei o que Jesus já fez Não conta comigo Pra ser vítima Conte comigo Pra te levar Pro pódio Quer ser vítima Vai ficar sozinha Porque eu não gasto tempo Com vítimas Eu gasto meu tempo Com mais de vencedores Os mais do que vencedores Tem minha oração Os mais do que vencedores Amado Tem a minha intercessão Os mais do que vencedores Amado Eu vou lhe dizer uma coisa Eu não largo de você Eu não largo da sua vitória Mas como vítima não Então os mais do que vencedores Fiquem em pé Aleluia 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 Hoje é noite de sair da prisão Hoje é noite Amado De sair da prisão Aleluia Aleluia Mais do que vencedores Mais do que vencedores Uma igreja Uma igreja De homens e mulheres Mais do que vencedores Eu não vejo Amado Aqui ninguém falido Eu não vejo aqui Ninguém pobre Eu não vejo aqui Ninguém doente Aleluia Porque o fato de você Estar passando por isso Não quer dizer que você é Aleluia Sou milionária Cheia de saúde Cheia de alegria Cheia de paz Aleluia E por onde eu passar E quem chegar perto de mim Amado Vai ser contaminado Pelo que eu tenho Vai receber do que eu tenho Porque quem habita dentro de mim Não é vítima É vencedor Não combina Não combina você como vítima Tendo um vencedor dentro Quando você começar a pensar Em ficar Coitadinha de mim Não tem dinheiro nem pra comprar o pão Oh, oh, oh Deus Oh, céus Lembra Quem tá dentro de você Quando os sintomas começarem a aparecer No seu corpo Lembra Quem que habita dentro dele Aleluia Traz a lembrança Quem está dentro de você E as circunstâncias por fora Elas não vão prevalecer Não vai prevalecer Joana Não vai prevalecer Joana Não vai prevalecer Vai ser melhor do que já foi Vai ser melhor do que já foi Aleluia Vai ser melhor do que já foi Um dia Eu quero que você ore agora Ora como vencedor Quatro minutos pra você orar Como vencedor Vencedor no Mia Vencedor grita Vencedor grita Vencedor celebra Vencedor declara o que a palavra diz Obrigada Pai Pela uma igreja triunfante Pela uma igreja triunfante Senhor Que triunfa Que triunfa Pai Triunfa em todas as circunstâncias Triunfa em qualquer situação Essa igreja Pai Essa igreja Essa igreja Esse é o corpo que está aqui Esse é o corpo que está aqui Igreja Pai Triunfante Triunfa em tudo e qualquer situação Triunfa em toda e qualquer situação Obrigada por isso Senhor 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 Aleluia Dança Dança Cadê os vitoriosos? Ei Cara de vitoriosos Existe um favor Que me acompanha todo dia Por onde passo eu atraio Todas as coisas que eu preciso Existe um favor Que abra as costas do impossível Que abra o Brasil